A GFintech Terra Magna, que visa facilitar o acesso a crédito no agronegócio, anunciou nesta semana uma rodada de investimento no valor de 2 milhões de dólares, liderada pelo fundo de Venture Capital One VC e acompanhada pela Maya Capital Action Venture Lab e vários investidores anjos. Usando dados de satélite, a Terra Magna avalia o risco de vendas de insumos a prazo para pequenos e médios produtores rurais. A startup atende de cooperativas a indústrias, de revendas a trades e também está expandindo seu escopo para financiamento, além de insumos de maquinário e equipamentos de irrigação. A empresa também opera conectando dívidas dos produtores rurais ao mercado de capitais para antecipar recebíveis. Em abril de 2020, a GFintech captou 48 milhões de reais por meio de um fundo de investimento em direitos creditórios, em parceria com a gestora Esparta. A Terra Magna está utilizando tecnologias que só se tornaram possíveis com um avanço na qualidade e frequência nas imagens de satélite. Com essa tecnologia, ela pode intermediar empréstimos mais seguros na agricultura, reduzindo o custo de capital e aumentando o acesso a crédito. Foi o que disse Bruno Yoshimura, cofundador da One VC em nota. Na sequência do JA, vamos acompanhar como fecharam na Bolsa mais algumas empresas no dia de hoje.